O nosso programa de sabadão está top, show de bola, um bate-papo com o Nilson Júnior, o Menino de Ouro, ele que já esteve no programa do Rodrigo Faro, De Frente com Gilberto, Rondônia Show, G1, TV Alamanda e tantos outros lugares. Olha só, vamos falar sobre empreendedorismo, sua vida pessoal, ele que é palestrante e ministra cursos. Você não vai perder, né? É aqui na TBN, seu canal de notícias e entretenimento. Obrigado.